W.S. Show, na pegada do forró Ela chegou em mim e me falou assim Hoje eu tô desejando Eu perguntei o que? Ela me respondeu Quero dançar forró beijando Ela chegou em mim e me falou assim Hoje eu tô desejando Eu perguntei o que? Ela me respondeu Quero dançar forró beijando Hoje mata o meu desejo E tá me mata o desejo dela E foi a noite toda assim Ela grudando em mim Forró pra ser forró tem que ser raiz A melhor coisa do mundo eu garanto É dançar forró beijando E foi a noite toda assim Ela grudando em mim Forró pra ser forró tem que ser raiz A melhor coisa do mundo eu garanto É dançar forró beijando W.S. Show, na pegada do forró Ela chegou em mim e me falou assim Hoje eu tô desejando Eu perguntei o que? Ela me respondeu Quero dançar forró beijando Ela chegou em mim e me falou assim Hoje eu tô desejando Eu perguntei o que? Ela me respondeu Quero dançar forró beijando Quero dançar forró beijando Hoje mata o meu desejo E tá me mata o desejo dela Foi a noite toda assim Ela grudando em mim Forró pra ser forró tem que ser raiz A melhor coisa do mundo eu garanto É dançar forró beijando E foi a noite toda assim Ela grudando em mim Forró pra ser forró tem que ser raiz A melhor coisa do mundo eu garanto É dançar forró beijando WS. Show, na pegada do forró 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 Com o dedinho na boquinha, elas sobem Dando uma empiradinha Se mora, sim A mulherada tá no clima e amassarada Só olhando As que nunca viram tanta mulher rebolando O safadinho vem comigo e tá tocando o teu Avisa pra galera da WS já chegou E elas descem, com o dedinho na boquinha Elas sobem, dando uma empinadinha Elas descem, com o dedinho na boquinha Elas sobem, dando uma empinadinha Elas descem, com o dedinho na boquinha Elas sobem, dando uma empinadinha Elas descem, com o dedinho na boquinha Elas sobem, dando uma empinadinha Elas descem, com o dedinho na boquinha E elas somem dando uma empinadinha E elas descem com um beijinho na boquinha E elas somem dando uma empinadinha Empina, maninha WS Show, na pegada do forró Mais um que é sucesso aí Simbora o parceiro é o desdequado, sabe na festa Já estou voltando as horas pra poder te ver A vida perde o sentido longe de você Tudo que eu queria mesmo será te ter agora Cada segundo sem você vale por uma hora A distância só aumenta essa nossa paixão Vem correndo me encontrar, sair da solidão Vem comigo sem ter hora pra poder voltar Que uma vida só é pouco pra poder te amar Andam dizendo por aí que o nosso amor não vai durar É sentimento forte assim, ninguém consegue se reparar Deixe o povo falar que a gente vai se amar Amor tão forte assim jamais vai acabar Enquanto o povo fala, a gente namora Ficar junto ou esquece o mundo lá fora Deixa o povo falar que a gente vai se amar Amor tão forte assim jamais vai acabar Enquanto o povo fala, a gente namora Ficar junto ou esquece o mundo lá fora Pode falar, menino W.S. Show, na pegada do forró Tô dizendo por aí que o nosso amor não vai durar Mas sentimento forte assim ninguém consegue sem parar Deixa o povo falar que a gente vai se amar Amor tão forte assim jamais vai acabar Enquanto o povo fala, a gente namora Ficar junto ou esquece o mundo lá fora Deixa o povo falar que a gente vai se amar Amor tão forte assim jamais vai acabar Enquanto o povo fala, a gente namora Ficar junto ou esquece o mundo lá fora Deixa o povo falar que a gente vai se amar Se amar vai acabar Enquanto o povo fala, a gente namora Ficar junto ou esquece o mundo lá fora Bora, major, menino Continua a produções, é o que liga W.S. Show, na pegada do forró Hoje é sexta-feira e já tá tudo preparado Já liguei pras novinhas, tá tudo esquematizado Já regulei o som, hoje eu vou botar pressão Em vez de outro fica louco vendo o meu paredão Hoje é sexta-feira e já tá turno preparado Já ligue pras novinhas, tá tudo esquematizado Já regulei o som, hoje eu vou botar pressão Em vez de outro fica louco vendo o meu paredão É pancadão, é pancadão Estou no grave e vai ser meio russão É pancadão, isso que quiser pode aumentar Galera tá dançando e não tem hora pra parar É pancadão, é pancadão Estou no grave e vai ser meio russão É pancadão, isso que quiser pode aumentar Galera tá dançando e não tem hora pra parar W.S. Show, na pegada do forró Hoje é sexta-feira e já tá turno preparado Já ligue pras novinhas, tá tudo esquematizado Já regulei o som, hoje eu vou botar pressão Em vez de outro fica louco vendo o meu paredão Hoje é sexta-feira e já tá turno preparado Já ligue pras novinhas, tá tudo esquematizado Já regulei o som, hoje eu vou botar pressão Em vez de outro fica louco vendo o meu paredão É pancadão, é pancadão E o som do grave e passa em meio de chão É pancadão, e se quiser pode aumentar Galera tá dançando e não tem hora pra parar É pancadão, é pancadão E o som do grave e passa em meio de chão É pancadão, e se quiser pode aumentar Galera tá dançando e não tem hora pra parar Mais um explodiu WS Show, na pegada do forró WS Show, na pegada do forró Sai, a madrugada É o momento mais difícil sem você Eu sei que sou culpada Mas quem nunca errou que agiria a primeira pedra Me dá mais uma chance Hoje eu choro e choro pedindo pra você voltar Ai, tô com saudade Quero fazer aquele amor gostoso com você Me jogue na cama e me ama Me ama, me ama, me ama Que eu amo Me jogue na cama e me ama Me ama, me ama, me ama Que eu amo WS Show, na pegada do forró Cai, a madrugada É o momento mais difícil sem você Eu sei que sou culpada Mas quem nunca errou que agiria a primeira pedra Me dá mais uma chance Me dá mais uma chance Hoje eu choro e choro pedindo pra você voltar Ai, tô com saudade Ai, tô com saudade Quero fazer aquele amor gostoso com você Me jogue na cabeça Me jogue na cama e me ama Me ama, me ama, me ama, me ama Que eu amo Me jogue na cama e me ama Me ama, me ama, me ama Me ama, me ama, me ama Me ama, me ama, que eu amo Me jogue na cama e me ama Me ama, me ama, me ama, que eu amo WS Show Na pegada do forró WS Show Na pegada do forró Não se torna o fim Tá desesperado falando de mim Tá me queimando por aí Meu nome na sua boca anda vindo sim E quem ouve palavra não ouve pensamento Tá se mandando por dentro Tá se mandando por dentro Cara amarrada não apaga sentimento Tá se mandando por dentro Tá se mandando por dentro Tá espalhando por aí que eu estriei que eu tô mal Eu tô sem sal Realmente eu tô Sem saudades de você Eu já vi dois de esquecer Tá espalhando por aí que eu estriei que eu tô mal Eu tô sem sal Realmente eu tô sem saudades de você Eu já vi dois de esquecer Não aceito o nosso fim Tá desesperado falando de mim Tá me queimando por aí Meu nome na sua boca anda vindo sim E quem ouve palavra não ouve pensamento Tá se mandando por dentro Tá se mandando por dentro Cara amarrada não apaga sentimento Tá se mandando por dentro Tá se mandando por dentro Tá espalhando por aí que eu estriei que eu tô mal Eu tô sem sal Realmente eu tô Sem saudades de você Eu já vi dois de esquecer Tá espalhando por aí que eu estriei que eu tô mal Eu tô sem sal Realmente eu tô Sem saudades de você Eu já vi dois de esquecer Sem saudades de você Eu já vi dois de esquecer W.S. Show Na pegada do forró W.S. Show Na pegada do forró Alô parceiro Fred Produções de Magalhães de Almeida Tamo junto Mural Eu acho que não Não dá pra segurar a dor de coração Eu acho que não Plaguei tudo que eu amava pra desatenção Descei meu cachorro de nome dourado Minha vida de gado que eu sempre amei Descei meu cavalo de nome trovão Minha fora, meu laço e meu velho gibão Eu acho que não Cidade não é ambiente pra vaqueiro não Eu acho que não Se for pra viver desse jeito não conceito não Saudade da fazenda e modão de viola Do pai de esporte e amigos vaqueiros Saudade da minha antiga viola Vivo hostigando que papai me deu Eu acho que não Cidade não é ambiente pra vaqueiro não Eu acho que não Se for pra viver desse jeito não aceito não Chama, pega a família Descei meu cachorro de nome dourado Minha vida de gado que eu sempre amei Descei meu cavalo de nome trovão Minha fora, meu laço e meu velho gibão Eu acho que não Cidade não é ambiente pra vaqueiro não Eu acho que não Se for pra viver desse jeito não aceito não Saudade da fazenda e modão de viola Do pai de esporte e amigos vaqueiros Saudade da minha antiga viola Vivo hostigando que papai me deu Eu acho que não Cidade não é ambiente pra vaqueiro não Eu acho que não Se for pra viver desse jeito não aceito não Eu acho que não Cidade não é ambiente pra vaqueiro não Eu acho que não Se for pra viver desse jeito não aceito não Falou só aí pra toda a galera do Rio Grande do Norte Tamo junto WS Show Na pegada do forró Composição Heriberto Tavares Alô casal da cinquentinha WS Show WS Show Na pegada do forró Sinto que ainda existe amor Eu sei que você está sofrendo por mim Quem se arrependeu por tudo que fez Que se arrependeu por tudo que fez Eu vou atender Pode falar Pode falar Pode falar Quero te ouvir dizer Pode ligar Pode ligar Eu vou atender Pode falar Pode falar Quero te ouvir dizer Que sem mim você não consegue fazer humor Que sem mim você não consegue dormir Sinto que ainda existe amor, que ainda existe amor Sei que você está sofrendo por mim E se arrependeu por tudo que fez Telefone toca na madrugada Eu atendo ela não diz nada Descobri que é você Para ouvir a minha voz Não diz nada porque se ainda vem sem nós Pode ligar, pode ligar Que eu vou atender Pode falar, pode falar Quero lhe ouvir dizer Pode ligar, pode ligar Que eu vou atender Pode falar, pode falar Quero te ouvir dizer Que sem mim você não consegue fazer humor Que sem mim você não consegue dormir W.S. Show Na pegada do forró Que sem ti trouxe Que sem conseguinte